Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde e boa noite, pra quem é da noite, porque nós estamos hoje com ela, a Pelê Cláudia Velasco. Hoje, pessoal, mais uma entrevista. Eu, Endo Cavalcante, estou aqui com o Cláudia e vamos aprender mais uma peça que foi feita no passo a passo, não é isso, Cláudia? Isso mesmo, Endo. Já está aqui, passo a passo, só clicar aqui. E que peça é essa? Mostra pra gente. Você sabe o que é? Eu estou achando que é um jogo americano, não é isso? Isso, joguinho americano. Agora, o que tem de diferente nesse seu jogo americano de qualquer outro jogo americano que a gente compra em uma loja, por exemplo? Explica aí pra gente. Simples. Esse lado é igual a esse lado. Ele é dupla face. Isso. Não necessariamente esse lado aqui precisa ser igual a esse aqui, você pode fazer diferente. Sim. Esse lado aqui com uma tonalidade e esse lado aqui com outra tonalidade. Deixa eu mostrar aqui pra gente. Gente, isso é uma graça. Sabe o que é interessante, Cláudia? Não sei, pode ser uma dúvida ou uma curiosidade, mas parece que eu não vejo costura, é isso mesmo? É isso mesmo. Não tem costura, gente, não aparece. É a chamada técnica rocambole. Não é de comer. Não é, Angel, nem adianta. Não dá pra comer? Não. Não é o rocambole, é uma delícia? Não. Doce? Não. É rocambole a técnica por quê? Porque nós enrolamos igual se faz o rocambole. Eu mostro aqui, só pra entender como é que seria assim, tipo isso? Não. Não assim. Não, Angel. Tá errado, Angel. Para. Aqui, ó. Presta atenção. Você vai enrolar assim, ó. Isso que é um rocambole. Assim, tipo uma massinha mesmo. Não, é rocambole que você faz em casa mesmo. Ah, tá. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. A gente aproveita, já que aqui é um rocambole, pede pro pessoal cadê o sino. Cadê esse sino? Cadê? O meu sino, ele sofreu um pequeno desastre, mas eu vou bater assim mesmo, ó. Em março, que é meu aniversário, é, vou fazer 57 anos muito bem vividos, como youtuber e querendo viver muito mais do que tô vivendo agora. Vou sortear, em vez de vocês me darem o presente, eu vou dar pra vocês esse conjuntinho aqui com duas peças, esse mais umzinho, pra você aí que tá do outro lado da telinha, que me acompanha esse tempo todo. Agora, é só pra que acompanhe ou pra que começar a acompanhar também? Não! Pra você que me acompanha e pra você também que vai me acompanhar no Instagram, ateliê Cláudio Velasco. Quero ver você lá compartilhando e me vendo lá todos os dias, postando sempre alguma novidade. Gente, então é o seguinte, clica no sininho, recebe todas as notificações, fica por dentro de todos os vídeos aqui no YouTube, pelo Ateliê Cláudio Velasco, e lá no Instagram, que a minha amiga também tem essa página maravilhosa, arroba Ateliê Cláudio Velasco. Mas peraí, é só o Instagram e só o YouTube? Não, nós temos o Facebook também. Temos o Facebook, não é isso? Isso, no Facebook nós temos também vários focos de peças. Vocês podem entrar lá e conhecer todo o meu artesanato lá da Costura Criativa. Então, gente, é isso. Março, aniversário de Cláudia, ó, jogo americano rocambole. Não é a Marçalbole, não, né? Não, 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 deixa isso aqui, Índia, deixa isso aqui. É a rocambole sendo sorteado pra você, pessoal. Então, tem que seguir no YouTube, não tem? Tem que seguir no YouTube, tem que seguir no Instagram, tem que seguir também no Facebook. Convide seus amigos, converse sobre o caldo velasco, aprenda a fazer as peças e vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau.